Os farmies estão olhando para o céu. Que barulho é esse? É um trovão. Ouça um trovão, ouça um trovão. Ouve não, ouve não. Chuva cai do céu, chuva cai do céu. Me molhou, te molhou. Tá chovendo, tô com frio. Ouça um raio, ouça um raio. Ouve não, ouve não. Chuva cai do céu, chuva cai do céu. Me molhou, te molhou. Deveríamos ter trazido um guarda-chuva. Ouça um trovão, ouça um trovão. Ouve não, ouve não. Chuva cai do céu, chuva cai do céu. Me molhou, te molhou. Nossa, nunca pensei que a chuva pudesse ser tão molhada assim. Vamos todos subir no ônibus do sítio. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram pela cidade. Os limpadores limpam, limpam, limpam. Limpam, limpam, limpam. Limpam, limpam, limpam. Os limpadores limpam, limpam, limpam. Pela cidade. A buzina do ônibus faz bip, bip, bip. Bip, 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 bip. Bip, bip, bip. A buzina do ônibus faz bip, bip, bip. Pela cidade. As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram pela cidade. Volte em breve para outra viagem! O Dino tá lindo! Vamos remar nossos barcos! Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado. Leva que leva que leva que leva a vida animado. Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado. Leva que leva que leva que leva a vida animado. Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado. Se chegar um jacaré, rema pro outro lado. Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado. Se chegar um jacaré, rema pro outro lado. Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado. Se estiver calor demais, tem sorvete gelado. Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado. Leva que leva que leva que leva a vida animado. Rema, rema o barco, rema com cuidado. Rema, rema o barco, rema com cuidado. Veja a mamãe pata e seus cinco patinhos. Cinco patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nada Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, quá, quá E todos os patinhos voltaram de lá Isso não foi lindo? Até breve! Nossa! Esse bodezinho é muito danado, não acha? Bodezinho, bodezinho, sim Mamãe! Troca essa fralda, não Mamãe! Você vai se assar, não Mamãe! Vem aqui agora! Ha, ha, ha! Bodezinho, bodezinho, sim Mamãe! Bebeu todo o leite, não Mamãe! Tá sentindo fome, não Mamãe! Quero um sorvetinho Ha, ha, ha! Bodezinho, bodezinho, sim Mamãe! Já pro banho, não Mamãe! Sai do berço, não Mamãe! Quer ficar sujo? Ha, ha, ha! Aqui estão os números De um até o cem Aqui estão os números De um até o cem Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Dez, 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 dez Onze, doze, treze, catorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Vinte, vinte, vinte Vinte, vinte Vamos aprender as partes do corpo Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés E olhos e ouvidos E boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés Cotovelos, tornozelos Pés e mãos Pés e mãos Cotovelos, tornozelos Pés e mãos Pés e mãos E ancas e cabelo E dedos e queixo Cotovelos, tornozelos Pés e mãos Pés e mãos Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés E olhos e ouvidos E boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés Veja só! Você é linda! Bochechas redondas Queixos com covinha Lábios sozinha Lábios sozinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida, professor? É você? Sim! 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 Bochechas redondas Queixos com covinha Lábios sozinha Lábios sozinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida, professor? É você? Sim! 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 Bochechas redondas Queixos com covinha Lábios sozinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida, professor? É você? Sim! 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 Eram dez na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au! Eram nove na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au! Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au! Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au! Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au! Eram cinco na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au! Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au! Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au! Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au! Eram um na cama E o pequeno disse Boa noite Vamos conhecer Joana e João Joana e João Subiram o morro Procurando água João caiu E a coroa Partiu Joana Foi levada João levantou E disse a Joana Enquanto a ajudava Foi só um susto Vem cá comigo E vamos buscar água Joana e João Subiram o morro Procurando água E deram um pouco Pra sua mãe Que ficou muito grata João correu Pra casa Correu Feito um desesperado E Dona Roberto Enfachou sua testa Com todo o cuidado Joana viu e logo riu Da testa em fachada O rio do irmão A sua mamãe Ele deu uma palma Ele deu uma palmada Joana e João Subiram o morro Procurando água João caiu E a coroa Partiu E a Joana Foi levada Seu McDonald Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ó E nesse sítio tinha vagas Ia, ia, ó Era mumu aqui, mumu ali Mua aqui, mumu ali Em todo lado mumu Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, ó Era piu, piu aqui Piu, piu ali Piu aqui, piu ali Em todo lado piu, piu Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha vagas Ia, ia, ó Era oink, oink aqui Oink, oink ali Oink aqui, oink ali Em todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha vagas Ia, ia, ó Era qua, qua aqui Qua, qua ali Qua aqui, qua ali Em todo lado Qua, qua Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha ovelhas Ia, ia, ó Era me, me aqui Me, me ali Me aqui, me ali Em todo lado Me, me, seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Oi, criançada Hoje os farmês cantarão sobre a ponte de Londres A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela senhora A madeira vai partir Faz a ponte com tijolo Com tijolo, com tijolo Faz a ponte com tijolo Bela senhora Com tijolo não vai dar Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Com tijolo não vai dar Bela senhora Faz de novo com metal Com metal, com metal Faz de novo com metal Bela senhora Com metal Com metal vai balançar Balançar, balançar Com metal vai balançar Bela senhora Faz então com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Faz então com prata e ouro Bela senhora A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela senhora A ponte de Londres vai cair